Para garantir a segurança de grandes eventos como a Copa do Mundo, centros integrados de monitoramento vão levar informações em tempo real sobre a situação, por exemplo, nas 12 cidades que vão ter jogos. Uma tecnologia que vai permitir o gerenciamento estratégico de ações de segurança. Durante duas semanas, servidores de segurança pública de várias partes do país estiveram em Brasília para participar de um curso de capacitação para atuar na Copa do Mundo. O conteúdo das aulas cumpre as exigências da FIFA e, sobretudo, segue as orientações do Plano Estratégico de Segurança Pública e de Defesa do Governo Federal, lançado há um ano. O policial militar Richard dos Santos é um dos alunos à disposição da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos. Ele estuda para levar o que aprendeu aos colegas da unidade de Goiás. Muitas vezes a pessoa, até por muitos anos de trabalho, sabe o que fazer, mas ele não tem o treinamento adequado para isso ou ele não tem o treinamento na tecnologia que está sendo emprenhada. Dessa forma, os treinamentos estão ocorrendo dentro do centro, ou seja, a gente já está trabalhando com esse equipamento, nos capacitando melhor, independente do nível de conhecimento que a pessoa chega, ele tem uma visão muito nova do que está acontecendo, dos equipamentos e dos recursos disponíveis para isso. Além da capacitação de milhares de profissionais de segurança pública, a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos já trabalha de forma integrada com as 12 cidades que vão sediar jogos da Copa do Mundo de 2014. Este aqui é o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, que é responsável pelo gerenciamento estratégico das ações de defesa civil e segurança pública. Por este telão, por exemplo, os profissionais daqui recebem informações para supervisionar e até apoiar os profissionais que estão nos estados. Ao todo, são 12 centros integrados regionais com estruturas semelhantes a esta. Em tempo real, as imagens e informações recebidas permitem que as instituições públicas parceiras envolvidas nas operações conheçam o panorama local e global dos eventos esportivos. Os bancos de dados das polícias civil, militar, federal, rodoviária, das agências reguladoras, do Ministério da Justiça, do Ministério da Defesa, bem como câmaras de rua, dos estádios. Cada estádio tem pelo menos 250 câmaras para monitoramento. Enfim, todos esses dados, não só imagens, mas dados também da atividade de inteligência que é realizada durante esse período, são informações trazidas aqui para os centros e que vão permitir que a coordenação do evento, a coordenação do centro, adote a medida pertinente para cada evento no transcorrer dos jogos. Até o campeonato, o governo federal terá investido cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais em segurança pública para os grandes eventos. Nenhum recurso, nenhum centavo investido em segurança pública, ele tem fim exclusivo no evento na Copa do Mundo. Ele já está sendo útil como um legado antecipado em algumas unidades da federação e será no evento e permanecerá sendo útil para depois dos eventos.